O que é? Não trouxe meu hambúrguer? É uma das vantagens de viver nesse tempo. Vacas são raras de onde eu venho, mas não veio aqui pra isso. Quer respostas? Vai em frente. Eu não sei por onde começar. Town? Esse é o seu verdadeiro nome? E o bar de Town? Desde o dia em que eu nasci. E quando foi isso? Daqui a 136 anos, mas ainda não é isso que você quer saber. Vá em frente, Barry. Pergunte. Por que você matou a minha mãe? Porque eu odeio você. Não você de agora, o de daqui a algum tempo. O Flash do futuro. Do futuro, sim. Somos inimigos, rivais, opostos, reversos um do outro. Mas por que? Por que nós somos inimigos? Isso não importa. Nada disso importa mais. O que importa é que nenhum de nós foi forte o bastante pra derrotar o outro. Até que eu descobri seu segredo. Descobri seu nome. Barry Allen. E finalmente, eu sabia como acabar com você de uma vez por todas. Voltando no tempo e matando o seu eu mais jovem. Te apagando. Da face da terra. Mas então, o seu eu do futuro me seguiu. E então nós lutamos. Solta de coisa! Foi uma luta realmente boa. Depois, seu eu do futuro tirou você de lá. E daí eu fiquei tão furioso que eu pensei... Se você sofresse uma tragédia... E se você sofresse uma coisa tão terrível, tão dramática que não conseguisse se recuperar... Daí você nunca se tornaria o Flash. E foi aí que eu esfaquei sua mãe no coração. Então eu estava livre. Finalmente eu podia voltar para o meu tempo sem o Flash. Mas foi aí que eu percebi que voltando ao passado, não podia voltar pra casa. Eu perdi minha habilidade de coletar a força de aceleração. E sem ela, eu fiquei preso aqui. Preso nesse tempo. Sem poder voltar pra casa. E o único jeito de voltar... Era o Flash. Mas o Flash não existia mais e então... Tive que criá-lo. Por que você me treinou? Por que você me ajudou a salvar tantas pessoas? Porque eu precisava que ficasse mais rápido. Rápido o bastante. Pra romper... A barreira do espaço-tempo e criar um buraco de minhoca estável... Pra eu poder voltar pra casa. E por que acha que eu faria isso? Por que... Barry Allen... Se você me der o que eu quero... Eu lhe darei o que quer. Terá a chance de voltar e salvar sua mãe. Vai poder evitar que seu pai seja preso. Você poderá reunir toda a família Allen. Não. Não, eu não acredito em você. Eu podia matar você agora mesmo. Eu conheço esse ódio. Costumava senti-lo toda vez que olhava pra você. Mas agora, de algum modo... Eu sei o que o Joe... Me ressentem... Quando olham pra você com orgulho... E com amor. Não. Não, você não vai dizer isso pra mim. Eu sei que está com raiva. Mas estou te dando uma chance. E é a única chance... De desfazer todo o mal que eu fiz. Não perca esta chance. Não perca esta chance.